Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda ao canal AceleraXsport.com, canal de comércio exterior. Eu sou o trader Carlos Moura e se essa é a primeira vez que você está visitando o nosso canal, eu gostaria de convidar a se inscrever, se inscreva no canal e também clique no sininho das notificações e você vai receber terças e quintas. Pode esperar um conteúdo para ajudar você que ou já trabalha na área internacional ou quer entrar. Às vezes você é um empreendedor e quer importar ou exportar um produto, aqui é o local para você, tá bom? Esse é o segundo vídeo de uma série trabalhando no comércio exterior a partir do seu home office. Se você ainda não pensou nessa possibilidade, isso é possível. No primeiro vídeo eu falei o que você precisa desenvolver, quais são os pontos importantes para você realizar esse projeto, ou seja, trabalhar no comércio exterior a partir do seu home office. Esse é o segundo vídeo, nós vamos falar sobre como negociar, como desenvolver negociações para conseguir implementar esse projeto. Você quer saber sobre isso? Então fica nesse vídeo até o final. Bom pessoal, então vamos começar o vídeo. Conforme prometido, nós vamos falar sobre negociação. Imagine que você está representando empresas internacionais aqui mesmo no Brasil. Então você vai conversar com diversos clientes, desenvolver negociações. Para isso você precisa de um método. É importante você ter um método. Mas o primeiro ponto, inclusive eu falei disso no vídeo anterior, você precisa falar na língua daquele fornecedor. No caso você está representando uma empresa internacional aqui no Brasil. Você precisa se comunicar com ele. Ou de forma falada ou de forma escrita. Hoje em dia, com os recursos que nós temos, como o Google Translator e outros recursos de tradução, até é possível você ir entendendo e negociando com esses fornecedores internacionais, até mesmo sem um conhecimento profundo, por exemplo, do inglês, que é uma língua básica. Mas eu aconselho você fortemente que você desenvolva essa competência. Agora, quando você vai negociar, é importante você ter um método. E esse método nós temos. É um método que nós desenvolvemos de negociação para o comércio exterior com base na metodologia de Harvard. Eu tive a felicidade de fazer um curso com a equipe de Harvard aqui no Brasil. E colocamos à sua disposição para que você entenda. Porque você precisa saber como desenvolver essa negociação. Primeiro, você precisa ter um objetivo muito claro. Então imagine que a primeira etapa é negociar com o fornecedor para que ele se interesse pelo seu projeto. Com isso, você precisa ter alguns conhecimentos. Mas o primeiro objetivo é mostrar para o seu fornecedor que você tem um foco aqui definido no mercado e que vai colocar à disposição dele. Então, esse é o primeiro ponto. Mostrar que você tem um campo, um segmento a desenvolver. Seja no segmento da agricultura, seja no segmento, por exemplo, têxtil, como eu trabalho. Seja no segmento dos cosméticos. Não importa. Tem diversos segmentos. Esse é o primeiro ponto. Você não pode querer negociar com o fornecedor internacional sem ter um mercado-alvo. É importante disso. Porque senão você vai ficar aí dando voltas e não vai ter produtividade. Lembre-se que tempo é dinheiro. Tá certo? Segundo, você precisa aprender a desenvolver conversas cruciais. Inclusive, eu gostaria de recomendar um livro interessante. Esse livro aqui, ó. Conversas Cruciais. Esse livro foi escrito por alguns autores. O Peterson, o Greening, o Macmillan e o Switzerland. Esse livro te ajuda a desenvolver essa técnica. E desenvolver conversas cruciais é resolver conflitos. Por quê? O que são conflitos? Conflito, necessariamente, não é uma briga. São opiniões divergentes de um determinado assunto. Então, você tem que ter alguns pontos importantes para poder levar a outra parte a um acordo. O famoso ganha-ganha. E como é que você faz isso? Primeiro, você tem que ter sinergia com a outra parte. Mostrar que você quer ajudá-lo também. Essa é a primeira coisa. Você também tem que ter legitimidade. O que é a legitimidade? São argumentos lógicos, objetivos, que vai fazer com que a outra parte entenda o seu ponto de vista. Não tente discutir com base em coisas abstratas só. Você tem que mostrar históricos, dados, números, para que a outra parte entenda que você tem um foco nessa negociação. Outra questão importante é você entender aspectos culturais da outra parte. Por quê? O entendimento cultural entre as partes é fundamental para o sucesso. Muitas das negociações internacionais se perdem justamente por falta de entendimento da história, dos costumes e tudo mais. Então, procure também entender a cultura do outro lado. E por último, seja proativo. Busque soluções. Não fuja dos conflitos, das conversas. É importante que você tenha uma comunicação assertiva e que mostre muita boa vontade de chegar a um objetivo. Outro ponto importante é a velocidade. Procurar rapidamente resolver as questões de uma forma objetiva para que os negócios se concluam. Lembre-se que estamos vivendo em uma época de muita velocidade que as coisas mudam muito. Seja o ambiente econômico, seja o ambiente social e mesmo a natureza. Então, a velocidade é importante. Ganha o que é mais rápido e se adapta melhor às novas situações. Tá bom? Então, por último, eu gostaria de convidar você a visitar a nossa academia de negócios internacionais, acelericsport.com. Lá você, por exemplo, tem o nosso curso de negociação com o e-book completo. Você pode fazer essas videoaulas e aprender uma metodologia científica para você desenvolver melhores negociações. Faça uma visitinha lá. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, de mais esse vídeo. Se você gostou, agora dá o seu joinha aí. Compartilha também com seus amigos. Se você tiver algum comentário a fazer, deixa aqui no campo de comentários. E eu vejo você num próximo vídeo. Desejo sucesso e, com certeza, é possível entrar no comércio exterior e trabalhar a partir do seu home office. Tá bom? Um abraço. Sucesso para você.